Agora são oito horas e nove minutos. A comissão especial que discute o projeto da reforma da previdência do presidente Jair Bolsonaro realizou nesta quinta-feira a segunda audiência pública programada. Foi a vez dos economistas. Foram quatro economistas. Um deles que compareceu à Brasília para discutir esse pacote é o Eduardo Fagnani. Ele que é professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Unicamp. Ele está conosco por Skype. Vamos falar com ele aqui. Olá, Fagnani. Bom dia. Bom dia. Ele que inclusive fez novamente aquele alerta, a reforma da previdência, realmente ao fim do estado de bem-estar social e da Constituição. Queria que você comentasse um pouco como é que foi estar lá em Brasília e fazer essa defesa dos mais pobres, já que a economia que está prevista vai ser feita a partir dos mais pobres. 83% vem com esse sacrifício, não é, Fagnani? Pois é, teve o debate ontem lá na comissão. O que eu percebi lá ontem é de fato, quer dizer, eu enfatizei o fato de que não é a reforma da previdência, é uma forma camuflada de acabar com o estado social de 88. Esse é o objetivo central e o mais grave é que eles querem que seja feito por medida, por regulamentação, por lei complementar, né? que não exige, são só 250 votos, né? Agora, o que eu percebi ontem lá, que eu queria trazer para você é o seguinte, há uma percepção, assim, inclusive com conversas e tudo com o pessoal da base que apoia o governo, quer dizer, quer dizer, que a capitalização parece que a capitalização não tem consenso, entendeu? Então, esse é um ponto importante para registrar, enfim, precisa realmente, nós precisamos realmente impedir a capitalização, porque a capitalização acaba com o NSE, acaba, acaba, certo? Então, esse é um ponto importante, acho que não há consenso sequer entre a base governista. Outro ponto importante, eu vi muitos parlamentares da base aliada questionando os privilegiados no regime geral, certo? Os privilegiados do NSS, muitos falaram isso, quer dizer, como é que uma pessoa que ganha 1.300 reais é um privilegiado? Como é que um sujeito do BPC é um privilegiado, né? Então, esse é um ponto importante também que eu queria destacar aqui, né? E depois, o deputado Molon, acho que capturando um pouco essa perspectiva que estava sendo colocada, colocou uma questão importante, dizendo o seguinte, olha, nós temos que tirar a região, o regime geral da reforma, não tem porquê tratar do regime geral, porque as reformas já foram feitas, não há necessidade, talvez um ajuste pontual ou outro que não requer uma mudança constitucional do pós que eles estão fazendo, porque eu acho que essa é uma bandeira importante. Eu acrescentaria, temos que tirar também a capitalização, tá certo? Se você incluir a capitalização, você vai acabar com o sistema atual da repartição. Por que que acaba? Porque as pessoas deixam de contribuir para o regime atual, que é o regime do NSF, que é um regime de repartição, que a gente chama, e passam a contribuir para os seus planos individuais. Ao fazer isso, você desfinancia a presidência atual. E ao desfinanciar a presidência atual, você não garante a aposentadoria sequer para quem está aposentado. Esse é um ponto importante, porque as pessoas precisam entender, ah, não vai mexer na minha aposentadoria. Vai mexer sim, porque se você fizer a capitalização, as pessoas que deixam de contribuir para o regime atual, onde estão as presidências que já se aposentou, tá certo? E passam a contribuir para o seu plano individual, tá certo? Então, vai ser desfinanciado, tá claro? Então, você pode afetar. O governo já está dizendo que não vai ter correção monetária, mas as aposentadorias, isso está lá na PEC, tá certo? Então, também vai afetar. Então, o primeiro ponto, tirar a capitalização. Segundo, tirar o regime geral e o BPC, isso é uma reforma. Não tem sentido você fazer uma reforma, tá certo? Num sistema onde mais de 70% dos trabalhadores recebem o piso solar uninho. Onde é que tem privilegiado aí, tá claro? E o terceiro ponto que eu peço para concluir, que eu acho que é importante, quer dizer, nós não podemos aceitar a questão da desconstitucionalização. Não podemos aceitar. O que é desconstitucionalização? Você passar todas as decisões por legislação complementar, todas. Ou seja, todas, todas, todas. Então, a reforma, na verdade, seria feita depois por dezenas de leis complementares que não exigem o colo de uma emenda constitucional que é 308 votos. Exige o quê? Exige 257 votos. Com 257 votos, o rolo compressor do governo, com o clientelismo que a gente já conhece, foi anunciado de 40 milhões para cada deputado, eles passam tudo, passam tudo, tá certo? Então, temos que tirar a capitalização, não mexer na reforma, não pode abranger o regime geral, não pode abranger o BPC, tá certo? E temos que acabar com a ideia da desconstitucionalização. Certo, Glauco Faria. Bom dia, Fagnani. Bom dia. Em relação aos argumentos que o governo usa para justificar a necessidade de uma reforma da Previdência, a gente viu aí o BID falando de uma projeção para 2065 que o Brasil vai gastar 138% do PIB na Previdência. Mas a gente sabe, no documento, inclusive o estudo Reformar para Excluir, que foi lançado em 2017, é citado lá um estudo falando das expectativas orçamentárias e das previsões, das projeções de cenário, inclusive em relação à Previdência, né? E entre 2002 e 2016, todas as projeções atuariais estavam erradas. A gente pode confiar em alguma projeção de custo da Previdência para 2060, 2065? Quão alarmistas são essas projeções que não só o BID, mas o governo gosta de propagar, Fagnani? Olha, o BID é irresponsável. Esse diretor do BID que fez essa projeção, ele deveria ser convocado pelo Congresso Nacional para explicar qual o modelo atuarial que ele utilizou para fazer essa projeção tão catastrofista. É um irresponsável. O BID é um divulgador de fake news. Se vai ser 50% do PIB e o déficit da Previdência, esse senhor tem que vir aqui para o Brasil, abrir a sua planilha de cálculo, ver qual o PIB que ele está projetando até 2060, como é que vai estar o mercado de trabalho até 2060, como é que vão ser o reajuste dos benefícios até 2060. É um irresponsável. É um irresponsável. É um propagador de fake news. Ele faz parte da equipe do governo que faz o terrorismo. O terrorismo para você passar uma reforma desse tipo. É um irresponsável. E ontem estava lá também o Paulo Karpner. O Paulo Karpner é um dos principais economistas do governo, é um dos principais formuladores dessa proposta. Infelizmente, eu não tive muito tempo de discutir, porque essas reuniões da comissão são difíceis do debate. Mas, no final, eu consegui falar alguma coisa do que eu podia falar. Porque as projeções do Paulo Tassi, elas também que baseiam o que é o principal assessor do governo, que são utilizadas por todos. Tinha lá uns seguidores do Paulo Tassi, tinha lá uma bancada de seguidores do Paulo Tassi, só falavam dos dados do Paulo Tassi. Igual o problema das projeções da questão do Paulo Tassi, é que ele faz essas mesmas projeções até 2060. Só que ele não apresenta o modelo atuarial, ele não apresenta as variáveis que ele está utilizando. Naquele documento, você tem toda razão. Nós escrevemos um outro documento mostrando que o governo não tem um modelo de projeção atualial, está certo? Para daqui a 60 anos, está certo? E os nossos ouvintes estão acompanhando o noticiário. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro de 2019 até abril de 2019, os economistas do mercado mudaram a projeção do PIB para 2019 oito vezes, oito vezes. Está certo? Esses economistas não conseguem acertar a previsão quadrimestral. Eles começaram uma projeção, o PIB em 2019 vai ser 3%. Foram baixando oito vezes em três meses, oito vezes. Agora já está em 1,5%. Mas esse dado serve para manipular, não é, Faniane? Não, eu estou dizendo o seguinte, os economistas não acertam previsões trimestrais. Como é que o Paulo Tassi, como é que o BID... Isso, fala que 2065... Vai fazer projeção para 2060, está certo? Você pode apresentar cenário, cenário A, cenário B, cenário C. O cenário A, o PIB cresce tanto, as variáveis são essas. O B, essa, é o C, são essas. Então você tem que ter pelo menos um cenário, um cenário otimista, um intermediário e um pessimista. Agora não adianta você apresentar o cenário. Você tem que discutir. Vamos fazer uma discussão técnica. Se as variáveis que você está colocando naquele cenário são corretas, você tem que ter algum rigor técnico. Exato. Então, ontem eu saí de lá até muito chateado, porque você não tem tempo para debater. Justamente sobre isso, Fan, desculpe te cortar, mas a gente pode... Só para te falar uma coisa. Todas as projeções que o Paulo Tassi apresentou ontem são baseadas na coisa daqui a 60 anos, que ele não tem um modelo atuarial. E a segunda coisa é que eles colocam o conceito de Seguridade Social, é o que eles utilizam para provar os gastos, é um conceito que é um desprezo à Constituição, porque além do regime geral, eles acrescentam a presidência do militar e a presidência do funcionário público federal no conceito de Seguridade Social, que não é isso, não é isso que a Constituição diz. A Seguridade Social é o capítulo da ordem social, é só o regime geral, é só o INSS urbano e o INSS rural. E eles acrescentam a presidência do militar e a presidência do servidor público federal no conceito de Seguridade Social. Então, eles cometem mais uma, um desprezo à Constituição, e além disso, projetam para 2060 um chute, um chute, não tem base científica nenhuma. Inclusive, essas pessoas do PIG, que são propagadores de fake news. Exato. Eduardo, a gente até pode propor um debate, já que você falou que não teve condições de debater esse assunto com o Tafner. Vamos ver se ele topa um debate com você, ele que é da FIP, né? Vamos ver se ele topa... Você topa esse debate? O Paulo está na linha? Não, não. Eu estou falando... A gente está propondo isso para a próxima semana. É o que eu mais quero. Então, vamos falar com ele. Eu quero debater. Eu quero quatro horas de debate com esse pessoal. Exato. Porque os argumentos dele é a questão do déficit, é a questão da projeção para 2060, é a questão do conceito de Seguridade Social. São todos os terrorismos demográficos, está certo? Aí que eu utilizo o terror demográfico. Olha, a população vai crescer, então vai ser tudo explosivo, está certo? Como se não tivesse alternativas, está certo? É o terror econômico, está certo? Eles fazem uma coisa que é assim, a previdência é assim, a previdência é uma nova corrente da economia que eu não conheço, está certo? Porque a previdência é o único fator capaz de melhorar a dívida pública federal, criar emprego, crescer o PIB, crescer o PIB per capita, baixar a taxa de juros. Quer dizer, só tem um instrumento para você melhorar esses seis fundamentos da macroeconomia, está certo? Isso para mim deve ser talvez um ramo da economia que eu não conheço, da economia astrológica, eu acho que deve ser, está certo? Isso deve ser feito com base nos signos, no ascendente de cada uma dessas variáveis, está certo? Então eu quero debater sim, em qualquer lugar, só escolher o local, a hora, se vocês proporcionarem aqui na Rádio Brasil Atual, eu faço questão de falar. Perfeito, Eduardo Faniani, a gente agradece, eu queria até repercutir com você aqui, você viu quem é o presidente agora da Comissão Especial da Reforma da Previdência? O deputado federal Alexandre Frota? Ele é presidente? É, agora é, o deputado federal Alexandre Frota deixou a Comissão de Cultura da Câmara para assumir a coordenação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Ah, ele estava lá ontem, na primeira fila. Pois é. Não sabia que ele já, acho que ele já estava ensaiando para assumir a Previdência. Exatamente, já recebeu reclamações aí dos policiais federais, civis, né, porque parece que vai atingir também, essa é a primeira demanda já que ele recebeu dos policiais, que estão também descontentes. Tá certo. Tá bom, então, Fahini, a gente agradece aqui a sua participação, um grande abraço, e vamos já articular esse debate, a gente já tentou em outras ocasiões, debate justamente com economistas, que pensam de forma contrária, mas, infelizmente, até agora eles não aceitaram. Vamos ver na próxima semana se aceitam esse debate com você, tá bom, Fahini? Eu acho isso fundamental. Eu saí de lá onde, assim, muito chateado, porque lá a gente consegue fazer esse debate, entendeu? Mas acho que esse debate é fundamental. Eu estou à disposição onde e quando quiserem. Perfeito. Tá certo, Fahini. Um super beijo para você. Até mais. Um abraço a todos. Falamos aqui com Eduardo Fahini, professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Um abraço a todos.